Na primeira inspeção do Se Liga na Rede, em janeiro de 2020, a gente está de olho. Beira Mar Norte, qual que é o dado? 96% dos imóveis estavam irregulares. Então a gente voltou lá para saber como é que está a situação um ano depois, como será. Inaugurado em 79, esse prédio teve que passar por reformas para se adequar às normas atuais. Tivemos que construir caixas de gordura para nos adaptarmos e também fazer a canalização de águas polusiais que não caíam no local correto. E por isso tivemos que, inclusive, refazer a calçada. As adequações custaram 26 mil reais. Dois meses após a vistoria, está tudo pronto e documentado. Todo mundo tem que fazer, inclusive se nós não fizéssemos, seríamos multados. Então todos serão multados que não fizerem. Eu sei que todos estão fazendo. Nos últimos dois meses, a equipe do programa Floripa se liga na rede e vistoriou 164 imóveis da Avenida Beira Mar, Rua Frei Caneca, Bocaiúva e Almirante Lamego. 74% deles tinham alguma irregularidade. O engenheiro responsável pelo programa explica que não se trata de ligações clandestinas, mas da ausência de caixas coletoras ou infiltrações que somadas geram um grande dano ambiental. Eu diria que menos de 5% desses imóveis teriam alguma ligação que produziria nessa poluição direta do mar. A gente tem de ausências de caixas de gordura, de caixas de passagem com infiltração, às vezes de uma ligação de um tanque de uma caixa de gordura. Então são ligações, às vezes, de um ponto hidráulico, que a gente chama, conectado a um local errado que acarreta numa irregularidade. Então é algo simples que acaba se tornando, informando que o imóvel está irregular. A regularização do imóvel em relação à rede coletora de esgoto é uma obrigação do proprietário. O Se Liga na Rede é uma ação da Prefeitura, em parceria com a Cazam, para eliminar essas irregularidades que podem causar prejuízo ao sistema. O trabalho inicial é de orientação. Quem não faz as adequações necessárias, aí pode ser multado e, em alguns casos, a tubulação pode ser lacrada e o imóvel interditado. O diagnóstico das vistorias é alarmante. E o problema pode ser ainda maior do que os números apontam até aqui. Todos os imóveis da região central receberam o comunicado para agendar a vistoria com a equipe do Se Liga na Rede. Mas em torno de 30% dos prédios que ficam entre a Beira Mar e a Avenida Mauro Ramos, simplesmente ignoraram o comunicado. A gente vai fazer a constatação de algumas irregularidades, vamos verificar o sistema da pessoa, vamos passar para ela o que ela teria de regular, com o prazo para ela fazer a correção. Então, a gente vai ter um acompanhamento também, um auxílio, a gente tem uma orientação, a gente repassa muito uma parte mais educacional de como é uma ligação correta. Diferentemente de se ela fosse lidar direto com a fiscalização, que eles vão lá, vão passar um prazo para ela corrigir e vão exigir aquilo naquele prazo, senão ela pode levar uma multa, ela pode levar uma intimação. Então, o processo é bem mais rigoroso. O foco é proteger o meio ambiente e devolver aos moradores e turistas a bauneabilidade da Bahia Norte. A Kazan investiu R$ 18 milhões nesta unidade de recuperação ambiental, que trata a água pluvial de um trecho de 3,5 km da Beira Mar. Mas o sistema parece não ser suficiente para despoluir a Bahia. E a água por aqui segue imprópria para o banho. Na avaliação de Luan, é preciso atacar a raiz do problema. Daí seriam realmente a ligação de todos os imóveis aqui da Beira Mar, até de todo o morro aqui para cima. Todo esse ponto onde vai ter uma drenagemzinha que vai acabar com o Enando aqui no mar, ela precisa ter uma ligação, todo imóvel que tenha acesso a essa ligação que vem para o mar, ela precisa ter uma ligação correta. Os moradores do prédio do João fizeram a sua parte e torcem que os demais também se conscientizem. Todo mundo precisa ter essa conscientização. Então eu acredito que todo mundo vai fazer e quem sabe a gente possa tomar banho.